Decidimos caminhar juntos, explorar novos caminhos, superar obstáculos, avançar na mesma direção, para que nasça, cresça e destenda por todo o mundo o nosso desejo. O desejo de que os nossos animais, todos sem distinção, nasçam com o mesmo direito, de serem amados e cuidados, com respeito e amor. A elenco dá as boas-vindas à Bayer Saúde Animal.